Música Pessoal, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual. Há muito tempo eu tenho recebido uma série de denúncias sobre um problema que acontece aqui na rua Hahnemann, aqui no Pari, na capital de São Paulo. Nós estamos em frente aqui ao Hospital Nossa Senhora do Pari. Podem mostrar lá pra mim. Hospital Nossa Senhora do Pari, que é um hospital que atende vários cidadãos aqui de São Paulo. E eles estão tendo um problema, não só eles, como toda a região aqui. Foi inclusive notícia de jornal aqui, veiculado, onde que diz o seguinte, Feira Noturna inferniza o Hospital do Pari. Isso aqui já foi denunciado pela imprensa, já foi solicitado à Prefeitura Providências, a própria Prefeitura informou que está fazendo fiscalização, que a Polícia Militar age, que a Guarda Municipal age, mas o problema persiste. Se vocês notarem aqui no chão, nós temos marcações aqui, está vendo? 33, 32, 31. A notícia que me chegou disso foi o seguinte, cada pedacinho desse, cada pedra dessa, é comercializado na faixa de 30 mil reais. Ou seja, o cara adquirir um pedacinho desse, ele paga 30 mil reais, e depois paga uma mensalidade de mil reais, todo mês mil reais, pra manter, pra manter esse espaço aqui. Ou seja, estão comercializando a área pública. Além disso, nós temos um hospital, que aqui inferniza, que dá uma hora, cinco, seis horas da manhã. Isso aqui é um inferno, eu vou filmar pra mostrar pra vocês. Isso aqui é um inferno, barulho, pessoas vendendo, gritando, enfim, um absurdo total. Nós já fizemos vários ofícios, desde 2016. Tá o ofício 134, 2016. O ofício em 2018, outro ofício. Há muito tempo nós estamos aqui solicitando providências com a Prefeitura, com a CET, com todos os órgãos responsáveis. E até agora nada. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos mostrar essa imagem aqui, vamos oficializar ao Ministério Público. Nós estamos conversando com o secretário João Jorge, que é nosso amigo, ele tá tomando ciência disso também. Creio que ele vai tomar alguma providência, mas nós vamos oficializar também, oficiar também ao Ministério Público. Pra vocês notarem ali no canto, inclusive, o pessoal derrubou a parede do hospital, derrubou o muro do hospital. Pra que possam entrar, vem me mostrar aqui, por favor. Dar o barco. Pra vocês terem uma ideia do absurdo que é isso aqui, esse shopping aqui, não é mais pertinho? Esse shopping aqui, ele derrubou o muro do hospital, pros ônibus poderem manobrar. Sem qualquer autorização, sem qualquer permissão. Enfim, é um problema de desmando total. Não se respeita a fiscalização, não se respeita o policiamento, não se respeita o cidadão. Os cidadãos que moram na região aqui estão desesperados. E o hospital que atende centenas de pessoas, tá tendo o serviço todo prejudicado. Então, nós estamos tomando providência, vamos ver o que vai acontecer.